Rosinei Gonzatti, hipnoterapeuta. Hoje eu estou aqui no meu consultório, na minha sala, para dar mais explicação sobre o que vem a ser a hipnoterapia. Para quem quiser também conhecer mais sobre o meu trabalho, entre no meu site, rosineigonzatti.com.br. Lá também tem declarações, depoimentos de pessoas que tiveram transformações divinas. Então, hoje eu vou falar sobre a hipnoterapia. A hipnoterapia é uma técnica que volta à origem do seu problema. Toda vez que você tiver algum problema desagradável na vida, se você não for na origem, ele não será resolvido. Ele será somente amenizado. Você pode pegar, por exemplo, quando você vai em uma palestra motivacional. Você fica três dias bom, fica três dias felizes. Depois dos três dias volta de novo a tristeza, o desequilíbrio. Por quê? Porque não foi na origem. Então, a técnica da hipnoterapia, ela vai na origem. Também estou falando que eu faço consultas online também, no conforto da sua casa. É só você ter um lugar reservado de uma hora e meia. São técnicas aplicadas online, não tem segredo nenhum. E ainda você fará do conforto da sua casa ou algum lugar confortável para você. A técnica, ela é feita com a investigação de todas as fases da sua vida. Ventre materno, é feito perguntas ao inconsciente e ele traz as respostas do ventre materno, infância, juventude e vida adulta. Você colocará todas as fases da sua vida em ordem. E sabe o que vai acontecer? Você terá mais equilíbrio na atualidade. Por quê? Muitas vezes você fica triste e não sabe o porquê. É devido à carne que você traz desde o ventre materno até a atualidade. Então, o peso da vida, ele fica muito pesado. Então, resolvendo o seu passado, o seu presente, com certeza, será muito mais leve e feliz. Então, quem quiser conhecer mais sobre mim, entra no meu site ou pode até mesmo entrar em contato diretamente comigo, que eu estarei tirando todas as suas dúvidas. Desde já, agradeço pela atenção. Obrigada.